R.C.P. Notícias Muito boa tarde, em Cabo Verde já temos 13 horas, vamos dar início ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde para esta quarta-feira abrir, como sempre vamos conhecer os títulos. A saúde está mergulhada num caos, a leitura é do PICV que atribui responsabilidades ao Governo pela situação do setor. O Parlamento está reunido na primeira sessão de julho. Empresário cabo-verdiano, produtor de colchões em Brockton, está determinado a investir em Cabo Verde e diz que não tem dificuldades. O Governo atribui incentivo anual ao AM de 12 milhões de escudos e ao Creole Jazz Festival de 8 milhões. São contratos válidos por 5 anos. O Governo espanhol discute com governos regionais o destino a dar a um número crescente e significativo de migrantes menores que chegam à Espanha. Desenvolvimento destas e outras notícias para acompanhar neste Jornal, a edição e apresentação de Levi Salomão. Boa tarde. Boa tarde. O setor da saúde está mergulhado num caos e o Governo é o grande responsável por isto. A acusação é da deputada do PICV, Adélcia Almeida, feita hoje durante a interpelação à Ministra da Saúde sobre o estado atual da saúde. Com a governação do MPD e de Ulisses Coréia e Silva, têm-se registrados retrocessos visíveis em todas as áreas do sistema de saúde. Questões como a falta de dados estatísticos e instrumentos de gestão atualizada tornaram rotina no Ministério de Saúde. São exemplos disso. O último relatório estatístico é de 2021. O Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário de 2021. O último anuário de 2020. A carta sanitária não foi revisada. O Plano Nacional de Saúde está desatualizado. Ao contrário do que propala o Governo de Ulisses Correia e Silva, é especialista em propaganda e nada faz para, por exemplo, diminuir a lista de espera de consultas de especialidade. O exemplo é a área da ortopedia em que o tempo de espera é de um ano e seis meses. Nada faz para diminuir a longa lista de espera dos exames complementares. Nada faz para reverter a situação da falta de reagentes na realização das análises. Nada faz para reverter a situação de longas listas de espera nas cirurgias programadas. Acusações que a Ministra da Saúde refuta, Filomena Gonçalves, lança mão de exemplos para mostrar que Cabo Verde tem assistido a uma transformação notável no setor da saúde. Fruto de um compromisso firme e continuado por parte deste Governo, permitam-me destacar alguns dos ganhos alcançados. Enfrentávamos desafios significativos, desde a carência de infraestruturas adequadas até a falta de profissionais qualificados. Hoje, podemos orgulhar-nos de uma rede de cuidados de saúde mais robusta e eficiente. Temos aqui alguns exemplos, apenas, a construção e a renovação de centros de saúde, por exemplo, de Santa Maria, de Santa Catarina Santiago, Ribeira de Vinha, entre outros, que são testemunhos concretos deste progresso. A forma como organizações internacionais se referem à saúde em Cabo Verde é outra prova de que, aponta a Ministra, o setor está a melhorar. Os esforços de Cabo Verde têm sido reconhecidos internacionalmente. Em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS, alcançamos crescimentos notáveis nos ODS-3, Saúde e Bem-Estar. As Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde, a EMS, destacaram Cabo Verde pela elevada taxa de vacinação, com mais de 95% de cobertura, e pela redução de mortalidade infantil para menos de 15% por mil nascimentos vivos. Este reconhecimento é um testemunho do nosso compromisso com a saúde pública. E vamos neste ponto em direto ao Parlamento, ao encontro do Wilson Andrade e do José António dos Reis. O José António dos Reis que está também, portanto, a acompanhar o debate, que esteve a acompanhar o debate na sequência desta interpelação ao Governo. José António, que incidências de chacarias neste debate que se seguiu à interpelação? Tenho vários votos de boa tarde, Levi Salomão e aos estimados ouvintes da Rádio de Cabo Verde. O debate iniciou, portanto, aqui na Casa Parlamentar, com, portanto, cada um dos partidos, grupos parlamentares, sujeitos parlamentares, a exprimir os seus argumentos com base nos dados que cada um tem apresentado aqui. Por exemplo, a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, diz que o setor da saúde teve uma transformação notável com uma estrutura muito mais robusta. A governante revela ainda que nos últimos três anos foram contratados 1.416 profissionais de saúde, que os indicadores a nível da morte de mulheres têm melhorado e lembra também as conquistas, nomeadamente o Certificado de País Livre do Paleodismo, e em relação a casos de dengue. A Ministra da Saúde reitera que há um trabalho muscular no terreno e com resultados. Praticamente já estamos a atingir o nível de pulverização de 80%, que é a percentagem recomendada pela OMS. Após a pulverização há um período para que se surta efeito. Nós estamos neste processo, está-se a fazer um trabalho enquadrado, está-se a fazer um trabalho enquadrado, um trabalho que é reconhecido e acompanhado pela OMS, que tem trabalhado conosco estritamente. Senhora Ministra, já vou terminar, Senhora Presidente, que tem trabalhado conosco estritamente. Ou seja, estamos a trabalhar, não temos nenhum óbito de dengue, graças a Deus, porque o protocolo é aplicado com afinco e continuaremos a trabalhar. Estamos em crer que brevemente estaremos a vencer mais este desafio, mas eu aproveito para apelar que é a responsabilidade de todos. Dados que não convenceram os deputados do PICV, sobretudo o grupo parlamentar do maior partido da oposição, acusa o atual governo de ter contribuído para a degradação dos indicadores da saúde, aponta também a falta de investimentos, sobrecarga dos profissionais de saúde. A deputada Carla Carvalho diz que há ilhas em que as mulheres estão com medo de ter filhos por falta de condições. Brava, está bem para fogo, para bem ter filhos, mulheres são na Boa Vista, quem tem família ali está saindo de Boa Vista, está bem para a Ilha de Santiago, para a cidade da praia, para bem ter filhos. Um outro ponto que eu queria trazer ali, Senhora Ministra, que ainda espera ao bidinhar, tem a ver com o ano de saúde mental. Os deputados da OCD alertaram que o país precisa de melhorar as condições de saúde. O deputado António Monteiro defende a implementação também de sistemas de auditoria nas estruturas de saúde, no sentido de melhorar as respostas. É importante continuar a trabalhar para não ter os equipamentos de diagnóstico os mais avançados possíveis, para não poder responder sempre a aqueles que, em momentos de vida difíceis, precisar precisamente para a redundância daqueles equipamentos, que é para saber qual é a doença que este está a padecer e como é a melhor forma de resolver os problemas. E ali não estava gostado que há um alerta ao governo, que é o aparelho de ataque para São Vicente. O movimento para a democracia acusou a oposição de estar a pegar em pequenos problemas para tentar manchar a situação ou a imagem da saúde europeia. O deputado Damião Medina diz mesmo que os indicadores não enganam e afirma que são satisfatórios e assegura que os dados, portanto, satisfaz ou revela ou mostra, portanto, a situação, a melhoria que tem havido no setor da saúde. Basta ver ao nível de médicos, neste momento nós temos de médicos por 10 mil habitantes, estamos aqui a falar de 7.1 médicos por mil habitantes, quando em 2015 eram à volta de 5.5. Em formato, estamos a falar de 18.18 por 10 mil habitantes, quando em 2015 estava a cerca de 15. Ao nível dos profissionais gerais, em 2015 estava a volta de 40, neste momento está a volta de 71.78%. Ao nível da taxa de vacinação infantil, em 2015 estava a volta de 80, neste momento está a volta de 91.5. Então, a situação a apresentar aqui pelo grupo parlamentar do Movimento para a Democracia. A dizer que ainda no debate, ou melhor, o debate sobre a interpelação ao Governo sobre os progressos realizados no setor da saúde vai continuar no período da tarde. A sessão será retomada às 14h30. E com transmissão aqui em direto na Rádio de Cabo Verde. A ERC. A reinserção dos utentes é um dos maiores desafios que o Centro de Terapia Ocupacional enfrenta. A afirmação é do responsável desse centro, no dia em que se celebra os 24 anos da criação do referido centro, data assinarada sob o lema Reabilitação Social, uma forma de promoção da saúde mental. A reportagem é da Patrícia Martins. O Centro de Terapia Ocupacional atende neste momento 15 utentes diariamente e o aniversário é assinalado com uma reflexão sobre a importância da terapia ocupacional na saúde mental, refere a psicóloga clínica e responsável do serviço, Albertina Coelho. O centro, desde aquela sua criação, foi o que signou como centro de atenção diária para tratar de reabilitação de doentes mentais crónicos. E noto a atender diariamente 15 utentes, portadores de doença mental crónica, chegou tudo bem para os centros, a fazer 6 atividades, das 8 às 15. Vamos voltar para os seus famílios. E na ótica do ano de 2024, ser o ano da saúde mental, estando completando 24 anos, então não pensar, não fazer essa reflexão, porque já se ia passar em branco e não poder estar ali de refletir com os outros técnicos, os outros centros de saúde, quais podem ser ajudas ou benefícios para o centro de terapia ocupacional em relação à causa da promoção de saúde mental. Com um programa alargado de abordagens, o centro prioriza o tratamento dos utentes em duas vertentes, terapêutica e de reabilitação. Sendo a saúde mental um grande desafio, porque não saber como é que não tem enfrentado tudo o que está à volta da doença mental. Então, nosso objetivo é tentar vencer os desafios, ser promoção de saúde mental. Então, o centro está aparecendo nessa ótica de reabilitar utentes que estão com problemas de saúde mental para devolver as pessoas de família. Gosto de funcionar através de atividades socialmente úteis, higiene pessoal, as atividades que se pode fazer, ou terapia ocupacional. Diariamente, não devem fazer várias atividades. Também não tem prestar cuidados de psiquiatria, de psicologia, tem assistente social e também não tem terapia ocupacional. Não tem uma animadora comunitária que ele tem feito grande parte de trabalhos manuais, passeios socializantes, atividades de ocupação diariamente. A reintegração dos utentes é um dos maiores desafios do centro de terapia ocupacional, aponta Albertina Coelho. Não tem um índice de diminuição de doentes de circular para a rua e também não tem menos internamentos na psiquiatria. Atualmente, a psiquiatria está sempre como enfermaria de crise. Não tem atendimentos ambulatórios e depois, quando que os utentes vêm para o centro, já não te conheces, então já te mantêm mais tempo compensado. E, ao mínimo, sinal de descompensação não te atuam. E um dos desafios que não tem é reintegrar. Porque nunca tem apoio na comunidade, nunca tem também aquela parte de conseguir políticas sociais para integração. Então, é que é lá que é o nosso maior desafio. É conseguir dar já alta naquele tempo que não te tinha programado. Quando te entrar, não te fazer um contrato de seis meses, mas não se vê que nem sempre não te consegui. Olha na prática, por ser também um centro de convertência social, muitas vezes não te tem algumas dificuldades. Estas mesmas estão nas seis famílias, mas não se vê que ainda na comunidade falta a nós algum espaço. O Centro de Terapia Ocupacional funciona atualmente em Bela Vista e celebra hoje 24 anos de existência. O Governo acaba de aguardar o posicionamento do INPS em torno do despacho conjunto que manda anular o segundo leilão do INPS para depois saber tomar eventuais outras medidas. Olavo Correia respondia aos jornalistas sobre a continuidade ou não no cargo do atual Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Previdência Social. O Governo vai olhar para aquilo que a administração do INPS vai fazer em relação ao despacho conjunto. Em função disso, tomaremos as medidas, mas nesse momento o que importa é, como eu disse, a decisão em relação aos leilões foi uma boa decisão, corajosa. Nós, no fundo, parabenizamos a administração do INPS por ter tomado essa decisão, que é uma decisão nova que foi tomada por esta administração do INPS e tem o conforto do Governo de Cabo Verde, mas isso tem aspectos do ponto de vista operacional e instrumental a serem melhorados e é normal que haja da parte do INPS essa abertura para aprimorar e para melhorar todo o quadro operacional e o quadro instrumental e darmos continuidade aos leilões dentro de um quadro de total transparência e de confiança em relação a todos aqueles que são partes importantes desse processo. De recordar que o Governo emitiu um despacho que manda anular o segundo leilão realizado pelo INPS, determina a submissão do depósito a prazo do primeiro leilão, um novo leilão e pede ao INPS que adote procedimentos mais transparentes nos próximos leilões. Uma revista da banda desenhada para o público infanto-juvenil marca as escombrações do Dia Nacional da Previdência Social, uma forma de levar a segurança social ao currículo escolar. Os eventos comorativos vão se estender por uma semana, tudo para promover a reflexão sobre a importância e o papel da segurança social na sociedade. Esta é uma reportagem da Edneia Barros. A Semana da Segurança Social conta com uma programação diversificada e inclusiva, anuncia a diretora do Gabinete de Qualidade e Comunicação do INPS. Sandra Sanches fala também de algumas estratégias em carteira para a promoção da segurança social. Sensibilizar os cidadãos sobre a importância da segurança social, estimulando o debate. Se pretendemos promover uma cultura de proteção social que beneficie todos os que vivem em Cabo Verde. Segundo, a partida de informações com instituições nacionais e internacionais. E por fim, temos foco também na formação. Durante esta semana, vamos aproveitar para apresentar o segundo boletim estatístico da proteção social em Cabo Verde, do ano 2021 e 2023. Para termos a melhor proteção social e, em particular, de segurança social, é imprescindível conhecer a realidade dos trabalhadores. Também já pensamos iniciar os trabalhos junto do Ministério da Educação, no sentido de levar a segurança social às escolas, no currículo escolar. E vamos lançar, em setembro próximo, uma revista de banda desenhada para o público infanto-juvenil. Um atelho de implementação do Comitê de Pilotagem do Programa País de Trabalho Digno também marca a agenda das comemorações na procura de mecanismos para a sua implementação efetiva, explica Fernando Souza, da OIT, parceira dos eventos. Através deste trabalho com o Comitê de Pilotagem, vai-se encontrar mecanismos para que possa haver, por um lado, a implementação efetiva, por outro lado, um acompanhamento, uma monitoria e avaliação que vai permitir uma prestação de contas e uma execução tão boa quanto possível. E o INPS, reconhecendo o papel da comunicação social na disseminação da informação, adianta que vai promover o Prémio Nacional de Jornalismo em Segurança Social. E o presidente da AJOC, Jeremias Furtado, diz que será mais um reconhecimento para os trabalhos de maior qualidade produzidos neste domínio. Serão distinguidos prémios nas categorias rádio, televisão, imprensa escrita e web jornalismo. Aqui vai-se incluir as agências de notícias e os sites noticiosos. A entrega do prémio está prevista para acontecer no dia 8 de maio, por ocasião do Dia Mundial da Segurança Social. Já na próxima segunda-feira, Dia Nacional da Segurança Social, estará em debate durante uma conferência, Inclusão, Sustentabilidade, Desafios e Oportunidades para o Futuro da Segurança Social. Vários coveredianos integram a lista de funcionários da Câmara de Boston. São mais de 50 e são profissionais de diferentes formações e valências. Alguns, inclusive, ocupam cargos de chefia, como nos dá conta o Anatório Lima. A Câmara de Boston, liderada por Michelle Hu, filha de imigrantes taiwaneses, acolhe um grupo expressivo de cabo-fordianos no seu quadro de pessoal. Em diferentes posições e funções, alguns estão mesmo em cargos de chefia. É um facto que pode ser interpretado como sinal de um novo estágio na história da comunidade imigrada nos Estados Unidos, cujos membros já não se circunscrevem ao trabalho nas fábricas. Já ocupam diversos cargos técnicos e políticos na administração da Câmara e na do Estado de Massachusetts, num claro sinal de boa integração e respeito. Uma das imigrantes que colabora com as autoridades de Boston é a Anemília Lima, formada em Relações Internacionais na Universidade de Brasília e que, de momento, trabalha numa escola pública de Boston, num escritório de educação multilingüe e multicultural. Ana Lima, na sua função, apoia famílias e crianças, ajudando-as no processo de integração. Eu trabalho com crianças que estão bem, crianças que estão ali na América, estudantes que estão ali na América, e também nos ajuda famílias que têm meninos na escola, e também nos ajuda programas bilingües que têm ali no Estado de Massachusetts e na Boston. Para uma melhor inserção e integração na vida escolar nos Estados Unidos, Ana Lima aconselha os pais a levarem todos os documentos escolares e de saúde dos seus filhos. Para antes, é bem, para trazer todos os documentos que é preciso, para a moda sempre, a hora que está bem de seu lugar, que está trazendo todos os documentos, que está bem preparado, a educação, então é bom, é bem, é trazer todos os documentos que tem na escola, todos os certificados de vacina que crianças já têm, e a hora que vem também, a ministra ali, para dar apoio, entre em contato com a Associação de Cabo Verde, a hora que entre em contato com a Associação de Cabo Verde na Boston, na Bowden Street, esta foi em contato comigo, a ministra ali para apoiar, a partir do momento que se registra menino na escola, até menino graduado de escola. No processo que visa uma boa integração escolar, a língua materna das crianças não é esquecida. Ana Liba garante que há vários casos de sucesso no seio da comunidade. Não tem tido tchau casos de sucesso, não tem tido tchau crianças que tchau interessados na escola, não tem tchau programas que apoiam meninos ali, não tem programas na TIN Center, não tem programas na Associação, então, e no Santa Boston Public Schools também, não cria cada vez mais programas para apoiar meninos nessa língua nativa. Então, o que é lá, a partir do momento que Buta tem programas que apoiam meninos nessa língua nativa, Buta tem cada vez mais casos de sucesso. Sucesso esse que é cada vez mais evidente em vários setores da vida norte-americana, que, cada vez mais, reconhece o papel dos cabo-verdianos, particularmente na região de Nova Inglaterra. O empresário cabo-verdiano que abriu a primeira unidade de fabrilho de colchões em Brockton, nos Estados Unidos, está determinado a investir em Cabo Verde na mesma área. David Teixeira participou no fórum promovido pela Cabo Verde Trade Invest em Boston e diz não temer as dificuldades. Anatólio Lima, de novo. O empresário David Teixeira participou no fórum realizado pela Cabo Verde Trade Invest em Boston, fórum que reuniu, no mesmo espaço, potenciais investidores cabo-verdianos e norte-americanos, contando com a presença do primeiro-ministro José Luis Correia Silva, que pediu aos empresários para verem para além do estrito mercado das ilhas. Após ouvir a intervenção do primeiro-ministro, que fez uma caracterização do país na atualidade, apelando ao investimento de empresários cabo-verdianos e norte-americanos em Cabo Verde, o empresário diz-se determinado a investir no país com a abertura de uma unidade de fabril para a produção de colchões no arquipélago. Nosso trabalho de Nael, nesse momento, é que futuramente não pode, de hoje a coisa que não pode fazer, para não abrir uma fábrica de colchões lá na Cabo Verde, porque é só para Cabo Verde, mas para servir Cabo Verde e Costa da África também. O empresário diz não temer as dificuldades, sabendo de antemão que existirão, mas está determinado em avançar. Dificuldades tem, é uma coisa que não tem trabalho de aneã, para não ajudar a coisa que não pode melhorar as peças, para nós que está investindo ali nos Estados Unidos, ter que ir no balão na Cabo Verde, é diferente. Para o alí, custa trabalhar um bocadinho mais avançado que na Cabo Verde, é realidade. Mas, no tático, ela anotou as coisas que não podem fazer, para uma coisa que não tem que fazer juntadas, né, para não fazer, para melhorar para Cabo Verde. No decurso do fórum, alguns empresários queixaram-se da burocracia na administração cabo-verdiana, que dificulta e muitas vezes bloqueia os investimentos. O presidente da Cabo Verde, Trading Invest, Almada Dias, reconheceu os problemas apontados e disse que é exatamente por isso que a sua instituição promove encontros do tipo para auscultar os potenciais investidores para ajudar na resolução dos problemas. A primeira coisa que deu para ultrapassar isso é vir aqui e falar de forma aberta, ouvir as críticas de forma aberta, como aqui ouvimos. Contactamos com as pessoas diretamente. Eu próprio, depois da sessão, um bocado, fiz questão de contactar as pessoas que tinham levantado algumas questões, dar-lhes todos os meus contactos e aqui do pessoal da Cabo Verde, Trading Invest, que está cá. Muitas vezes também ainda há estábito das pessoas que querem investir, não irem através do One Stop Shop, que é a Cabo Verde, Trading Invest, e andam, às vezes, nas suas férias, a correr atrás de outras instituições. É muito mais fácil fazerem isto e isto hoje até se faz online. Temos o balcão único do investidor, que a pessoa não tem que estar lá para tratar os seus assuntos. Ele é adjudicado no gestor de cliente e, a partir daí, não quer dizer que a nossa burocracia não continua a ser lenta. Nós admitimos isso aqui, continua, tem que ser melhorada. É uma questão cultural, da forma como nós temos as nossas entidades organizadas. Mas mesmo na Europa, onde há países muito mais envolvidos do que nós, os competidores queijam-se da democracia. O próximo Fórum da Cabo Verde, Trading Invest, vai acontecer em São Paulo, no Brasil, em data a ser definida. Novas áreas de cooperação com Cabo Verde. Esta intenção foi manifestada pelo Presidente da República de Santo Bem, Príncipe Carlos Manuel Villanova, que afirmou que o seu país deve beber das experiências de Cabo Verde no setor da pesca e explorar outros domínios do setor marítimo, tendo em vista a dinamização da economia azul. A reportagem é do enviado André Brito. As relações de cooperação entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe não são de agora. Remetem a várias décadas e em vários domínios, como na agricultura e educação. Parcerias que devem ser reforçadas e que precisam ser estendidas para outras áreas e com enfoque para a economia azul. Destaca o chefe de Estado de São Tomense, Carlos Villanova, que ainda afrizou os desafios climáticos destas duas nações enquanto pequenos estados insulares. Já fizemos uma caminhada de muitas áreas de cooperação também em conjunto. Mas elas não se esgotaram e não se esgotam também com esta visita. Vamos continuar. Se calhar descobrir áreas novas, fazendo coisas novas. E quem sabe, se calhar algumas delas em conjunto também. E a economia azul é uma dessas áreas. Nós, os dois pequenos estados insulares, partilhamos e sofremos da mesma maneira as consequências das alterações climáticas. Da mesma maneira, digo é, as consequências, mas de formas diferentes não deixam de ser. Portanto, temos muito a fazer em conjunto. Para o Presidente da República de Cabo Verde, a relação entre os dois países arquipelais, que são sólidas, e as visitas entre as autoridades ultrapassam a praxe protocolar e figuram como oportunidades para novas parcerias. As nossas relações são excelentes em vários domínios e essas visitas dos mais altos representantes dos dois países acabam por fortalecer os laços de amizade e de cooperação e acabam também por abrir novas avenidas de trabalho. O chefe de Estado, Cabo Verdeano, enalteceu que São Tomé e Príncipe e Cabo Verde partilham valores comuns para a consolidação da democracia e da liberdade e que regozija-se da estabilidade que São Tomé e Príncipe têm estado a incutir para o bom funcionamento das instituições. Nesta quarta-feira, José Maria Neves vai ser recebido na Assembleia Nacional, onde participa numa sessão solene e a tarde manterá encontro com o Primeiro-Ministro São Tomense, Patrícia Trovada. O novo acesso ao Santuário de Tubarões na zona de Parda, na Ilha do Sal, não agrada aos condutores profissionais que diariamente transportam turistas para o Shark Bay. Dizem-se lesados, dizendo-se lesados, melhor dizendo-se, os condutores exigem uma outra solução que não a atual. A reportagem é do jornalista Valdemar Almeida. Os condutores dizem-se ir de mal a pior. A afirmação é do condutor Dani Ramos, que explica estar nestas andanças desde 2016 e que sempre fez este percurso na Orla Marítima, sem nunca ter invadido o areal para prejudicar a desova das tartarugas. Recomenda ao projeto Biodiversidade para, ao invés de criar um acesso sem condições, poegrento e esburacado, deveria, lá onde existem praias, cercá-las para evitar que as viaturas invadem os pontos da desova. Naquele outro trajeto que não estou a fazer, desde o princípio, as viaturas de Almeida está, porque eles bem-tentam a inventar um caminho lá. Primeiro tudo, esta flama não tem de proteger dunas, coisas e tal, ou é, tanto dunas que foi destruído para construir aquela estrada, quer dizer, aquela estrada não, construir que esbroque, porque foi trote-pedra que foi tapote. Eu saio de um broque, quem não, saio de um broque, quem não, corre, quebra-mola, cliente enche a sua terra, quando a terra tem que entrar, não te corre, senão não corre porque tem ar-condicionado, cliente acaba de sufocar lá dentro por causa daquela terra que fica polido, que tem nenhuma coisa que te proteja de ninguém e aquele caminho te vai de mal a pior, por exemplo, quando chove, quando tiver chove, a maneira que não está a passar. Jair Rosário, que também sente-se lesado, considera desnecessário o novo acesso e garante que os condutores nunca invadiram os locais da desova das tartarugas. Aqui na esbroque, em turista de terra, não estou a tirar aquele caminho lá, é desnecessário. Então, mais vale a tirar aquele caminho lá, onde é que ele estava, porque onde é que não está a passar, está a ficar longe daquas dunas de areia. E tartaruga que está a fazer ali naquela estrada, onde é que não tem sido a passar. Estou a achar aqui, lá onde é que ele estava, está melhor, do que aquele triuque que vai fazer lá, é desnecessário. Também em representação dos demais condutores, Silvino Monteiro desaprove a solução do projeto Biodiversidade e aconselha. A solução está, mas devia de haver um caminho melhor que eu peço para não ficar nada a circular nele. Vamos, aquele caminho que esse guia, esse flama, ele tem que chutar, e que esse caro exemplo que tem ar-condicionado, e aquele poeira está acabando todo o larento. Acabando todo o larento e aí está ficando um mau olhar a esse cliente, é por isso, se tem como de fazer melhor, peço de ouve não é nosso. Recorda-se com o argumento de evitar a invasão das veituras nos locais de desova das tartarugas, o projeto Biodiversidade, com o financiamento do Programa das Pequenas Iniciativas do Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial, construiu um novo acesso para o Shark Bay, Bahia muito frequentada por turistas para a observação dos tubarões. O Governo Passador avanta atribuir um incentivo anual de 12 milhões de escudos ao AM e de 8 milhões ao Criol Jazz Festival. São contratos avaliados por, validados, melhor dizendo, ou válidos por 5 anos no ato de assinatura dos contratos. O Primeiro-Ministro anunciou o aumento da dotação orçamental para o Carnaval de São Vicente de 10 para 15 mil contos. A Joana Lopes tem mais detalhes. Os protocolos de incentivo foram rubricados pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas e pelos promotores do AM e do Criol Jazz Festival, Gugas Veiga e Gio da Silva, respectivamente. Para Gugas Veiga, o montante a ser disponibilizado a partir de janeiro do próximo ano, 12 milhões de escudos vem exigir maior responsabilidade no sentido de elevar a qualidade nos próximos anos. Esta assinatura de protocolo garanta a continuidade do projeto por mais de 5 anos e a estabilidade financeira do mesmo, pois representa mais de 50% dos nossos últimos orçamentos e vai permitir à equipa trabalhar com mais tranquilidade para o futuro. Agradecemos a visão cultural e económica do Governo e nos exige mais responsabilidade para elevar a Fasquia nos próximos anos, a começar já na próxima edição de 7 a 10 de abril de 2025. Joe da Silva, em nome do Criol Jazz Festival, com o montante de 8 milhões de escudos e com outras parcerias, acredita que vão poder trazer mais artistas de renome internacional ao país. Então, este financiamento está ajudando melhor o festival, promove o festival fora, cada vez mais, quer dizer, promove o Cabo Verde também lá fora. O que não está prometendo é melhor o festival, melhor a programação, melhor a comunicação e, em outra esfera, também que não está consigo mais financiamento de lado privado para não chegar no nosso orçamento de antes da pandemia. O que também prometendo é fazer um festival ainda mais digno, trazer mais estrangeiros, se Deus quiser, para Cabo Verde, para hoje o festival. Em outra esfera, que não está consigo também levar o festival, talvez, a outras ilhas de Cabo Verde. O primeiro-ministro encoraja outros parceiros a também celebrar contratos com estas duas marcas, consagradas no panorama musical caboverdeano. Porque o importante é, de facto, garantir previsibilidade e estabilidade. As empresas, quer públicas, quer privadas, se celebrarem contratos para os próximos cinco anos, estou certo que a Organiza fica muito mais seguro e com muito maiores garantias de fazer um trabalho programado, atempado e com certeza em termos de recursos de vocação, são importantes. Portanto, este é um desafio para os outros colaboradores e parceiros. Na ocasião, anunciou o montante da dotação orçamental ao Carnaval em 50%. Quero aqui anunciar que, em relação ao Carnaval, vai haver um aumento da dotação orçamental para o próximo ano já, com o orçamento de Estado 2025, que irá passar de 10 mil contos para 15 mil. Portanto, é um aumento de 50%. A cerimónia da assinatura dos protocolos foi presidida pelo chave do governo, acompanhado do vice-primeiro-ministro, do ministro da Cultura e das Indústrias Criativas e do secretário de Estado, adjunto do primeiro-ministro. Com a chegada da época das chuvas, os moradores dos bairros da Jamaica, Santaninha e Várzea, retoros da cidade da Praia, estão em estado de alerta, vivendo em áreas vulneráveis, onde a água facilmente invade as casas e transforma as estradas em lamanceiras. Os residentes expressam preocupações crescentes devido às suas condições de habitabilidade. A estagiária Ani Lopes esteve nessas localidades e conversou com diversos moradores para entender melhor suas expectativas e apreensões com o aproximar das chuvas. Ani Lopes esteve nessas localidades. Ouvimos Hermínia Rodrigues e Maria de Fátima do bairro da Jamaica. Já no bairro da Santaninha, as maiores preocupações dos moradores são as cheias, como explicam Alcinda Barros e Albino Fernandes. As zonas também sentiam trabalho, sentiam coisas próprias. E sofreram de água. Na tempo de chuva, principalmente, aquela dona, olha lá, sim. E esse senhor ali, esse senhor ali, a água vem com força subir lá, acaba dentro da casa. O homem, bem, bem porta, mas a cama, mas se continuava por a cama também. Porque a cama é muito alta. A gente esperava como a cama devia entrar um pouco dessa terra ali. Como se não, é só água daqui bem, mais lá, mais terra ainda. Não se espera, mas nós que desse mundo é bem grande, isso mas nós é do céu. Pode também ser que seja um cabo, um cabinho que seja compor. Pelo menos, do que se espera, com a trono, do que se espera. Pode se espera, mas pelo menos, deve ter um cabo que as águas entram, para quem pode roubar-se de uma maneira ali. Os moradores destacam ainda a necessidade urgente de uma limpeza das ruas antes da chegada das chuvas. É resposta às preocupações dos moradores de Santaninha e Jamaica. A Câmara Municipal da Praia diz que já está em curso um plano de contingência para a época das chuvas e apela a população a evitar construções de casas nas ribeiras. Queremos ouvir então o Presidente da Câmara Municipal, que aconselha as pessoas a não fazerem construções nas ribeiras e também pede às instituições todas unirem esforços na educação cívica para que as pessoas, portanto, mudem de comportamento. Francisco Carvalho falava no ato de lançamento da primeira pedra do projeto de ligação da água no bairro de São Pedro de Latada. Não, definitivamente nós não conseguimos então ouvir este registro do Francisco Carvalho, o Presidente da Câmara Municipal da Praia, que dava conta de que a Câmara já tem um plano de contingência para fazer face a questões ligadas às chuvas ou enxurradas aqui na época das chuvas. A fechar, o Governo Espanhol riúne-se... Dizia que o Governo Espanhol riúne-se hoje com os governos regionais para definir a distribuição de um número significativo de migrantes menores que as Canárias já não têm condições de atender. São neste momento sete ou seis mil as crianças que esperam uma solução. São crianças que chegaram à Espanha sozinhas, sem qualquer apoio familiar, depois de uma travessia marítima de vários dias. Dados da Cruz Vermelha revelam que só nos primeiros meses deste ano, mais de 19 mil migrantes chegaram às Canárias. 2.758 são menores nas ilhas Canárias, onde a situação é considerada crítica. O Governo já avisou mesmo que está à beira do colapso. O Governo Espanhol pretende levar a cabo uma modificação na lei para fazer com que a distribuição dos migrantes para o país seja obrigatória. A saúde está mergulhada num caos. A leitura é do PICV que atribui responsabilidades ao Governo pela situação do setor. O Parlamento está reunido na primeira sessão de julho. O empresário cabo-verdeano é um produtor de colchões em Brockton, está determinado a investir em Cabo Verde e diz que não teme dificuldades. O Governo atribui incentivo anual ao AM de 12 milhões de escudos e ao Crioulo Jazz Festival de 8 milhões são contratos válidos por 5 anos. O Governo Espanhol discute com governos regionais o destino a dar um número significativo de migrantes menores que chegam à Espanha. A edição e apresentação deste jornal a cargo de Levi-Salomão, esteve a cargo de Levi-Salomão na técnica de Aumbrito, no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Às 14h teremos a reposição dos títulos com o José António dos Reis. Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile. RCV. O rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.